O Atlético de Cajazeiras é o atual líder do Grupo A do Campeonato Paraibano com 18 pontos. É também o líder geral da competição. Situação conquistada até antes da parada do campeonato por conta da pandemia do Covid-19. Para a volta do nosso futebol, o Trovão tem o desafio de manter a boa fase já com o planejamento para a Série D do Campeonato Brasileiro em curso. Durante a pausa, o time rescindiu o contrato de sete atletas. Os principais destaques foram o zagueiro Egon, o lateral esquerdo Jaquinha e o atacante Éder Paulista, que era o artilheiro da equipe com quatro gols. Ele alegou problemas familiares para não se reapresentar ao clube. Em compensação, foram contratados cinco reforços. Chegaram os zagueiros Wesley Barbosa e Marcos Arthur, o lateral esquerdo Renan Barcelos, o atacante Henrique Pachu e o volante Jean. O elenco segue sob o comando de Ederson Araújo. A última partida do Atlético de Cajazeiras foi no dia 15 de março. Empate por um a um com o São Paulo Cristal no estádio Perpetão, em jogo válido pela oitava rodada do estadual. O time deve voltar a campo no próximo dia 22 para enfrentar o campinense em Campina Grande. Na Perilima, as atividades antes da quarentena foram paralisadas no dia 18 de março. O último compromisso do clube foi diante do CSP, em Campina Grande, no estádio O Amigão, pela oitava rodada da primeira fase do estadual. Vitória por 2x1 para cima do Tigre. Do elenco principal disponível na época para o técnico Eudes Pedro, apenas cinco jogadores permanecem na atual equipe, que agora conta em sua grande maioria com atletas das categorias de base da Águia. As atividades do time retornaram no dia 26 de junho, no CT da Perilima, na Alça Sudoeste de Campina Grande. O próximo compromisso da equipe no Campeonato Paraibano será no sábado, dia 18, diante do São Paulo Cristal, às quatro horas da tarde, no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. A Águia ocupa a quarta colocação do Grupo A com 10 pontos. Não sofre mais o risco do rebaixamento e ainda sonha, mesmo que de longe, com a classificação para as semifinais. A Águia ocupa a quarta colocação do Grupo A com 10 pontos.